Assinale nas alternativas abaixo qual dos itens é possível fazer no inverno caso a temperatura continue acima dos 25 graus Alternativa A, andar de sobretudo Alternativa B, fazer bonecos de neve Ou Alternativa C, usar aquela bota desejo Olha aí, bota pó de produção! Muita gente que como eu mora na região mais quente fica com a maior invejinha de quem pode apostar naqueles looks de inverno No meu caso não é nem dos looks em si porque eu acho um saco esse negócio de colocar várias camadas de roupa e ter que usar luva como é que mexe no smartphone, gente? O que me dá mesmo aquela pontinha de inveja são dos sapatos oficiais do inverno, né? Que já fazem parte do imaginário feminino que são as botas Mas eu vim hoje justamente pra dar uma boa notícia pra vocês Que é sim possível usar as botas Só depende do look e de como você vai combinar Como esse botão aqui, lindo, da Monciri Eu escolhi ela preta porque fica mais fácil de você usar com a parte de baixo preta criando assim um bloco monocromático no seu look dando aquele help pra sua silhueta Esse tipo de bota, a bota de montaria ela é muito usada também com calçadinhos fica bem legal E aí você pode compensar com uma blusinha mais leve pra compensar o calor As botas de cano curto e salto são as melhores opções para as baixinhas O salto da bota também indica em que ocasião ela vai ser usada Por exemplo, essa bota aqui de salto já dá pra sair numa ocasião à noite e as botas sem salto já são mais esportivas Mas lembre-se que bota nunca é pra um evento formal, tá? Acho que com essa bota aqui um look com uma pegada mais rock fica muito legal com a parte de baixo na mesma cor da bota e mais curtinha, sabe? Essa bota aqui é da Monciri também e é mais um achado lá da Esposente E tem essa aqui que é o meu modelinho favorito que é praticamente sem salto que é praticamente sem salto caninho curto e é uma bota pra você usar em qualquer estação do ano Fica massa pra compor esses lookzinhos meio borro que tão na moda, sabe? Com vestidinho bem leve, rodadinho Acho um charme Essa aqui é mais um achado da Esposente e é da Azalea Viu como é possível usar a bota mesmo se você não tem frio aí onde você mora? Sem contar que esses modelos que a gente separou são atemporais Você vai comprar, vai usar agora e daqui a três anos ainda vai estar super ok pra você usar Esses lintes que eu mostrei aqui são da Esposente então passa lá que tem esses e muitos outros então vale a pena dar uma conferida Semana que vem eu volto com mais dicas e é isso Até lá, gente Tchau, tchau